www.gusena.com.br Vá de um pato é bola capunda viram no olhinho de Tomatel Ela piscou a buceta capica, ela detona, é bola na vara faz o movimento Ela piscou a buceta capica, ela detona, é bola na vara faz o movimento Ela piscou a buceta capica, ela detona, é bola na vara faz o movimento Se oang, mata na vara faz a buceta capica, ela detona, é bola na vara faz a buceta capica, ela detona Depois deslivre, pra Niterra transar Depois deslivre, pra Niterra transar Usando lançada, abraçando o baile de Niterói Eu vou pegar num telefone, então já vi mamando nós Depois deslivre, pra Niterra transar Depois deslivre, pra Niterra transar É uma figa de quato, é uma figa de quato É uma figa de quato, levando a punga, batendo o pau É uma figa de quato, é uma figa de quato É uma figa de quato, é uma figa de quato Fica de quato na cama, empato o paredi se revela a piranha Fica de quato na cama, empato o paredi se revela a piranha Fica de quato na cama, empato o paredi se revela a piranha Fica de quato, para Nitorra transar Bola o novo canto que ela dança Fica de quato na cama a cama, empato o paredi se revela a piranha Agora que é um novo canto que ela dança Então vem na vinha, bate sozinha, vem descendendo Terra e bate vai jogar Essa bunda vai pricadinha, vem descendo, rebolando Vai descendendo de ladinho, pare na vinha faz um quadradinho Fica de quato na vinha, vai descendo, rebolando Jogo da cabelo, quero tu ser salhezando Beijou, vai rebolando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Se cuidar não, ela fica louca com a roupa Ela só me desce, imagina, ela completa Viva a tua, ela tá me fechando, só lá, fudeu Tatuando, estou eu, quando eu venho Desesperando, não lembro o que aconteceu Mulher, é de baguete com o meu Só de baguete com o meu Rebola e trava na viga, só faleci, maravilhosa Acredito, penseu É de baguete com o meu Só de baguete com o meu Rebola por cima da viga, só faleci, maravilhosa Acredito, penseu É de baguete com o meu Vem molhar com a bataria, o bonde tá te chamando Vem molhar com a bataria Esse bacetinho abora, esse bacetinho abora Esse bacetinho abora, esse bacetinho abora Óbibacetinho, hoje tu vai foder Uma droga da terrinha Seu corpo que o corpo travou, legal Teu fogo na favela é a balança que abra pau Seu corpo que o corpo travou no talentinho Compos de é DJ, que te fode no escurinho Pra chegar o fim de semana, ela quer curtir o bailão De vestida, de shortinho, ela vem na direção Só catuca não, só catuca não Só catuca não, é bichão de cabeleta, fala botão Só catuca não, só catuca não Só catuca não, é bichão de cabeleta, fala botão Vamos sentar, vou relaxar Chagos e amor, agora pode gozar Vamos sentar, vou relaxar Chagos e amor, agora pode gozar Pela movimentação, vai jogando o rabidão É fio pedindo inteiro é quem vai te dar essa radão Pela movimentação, vai jogando o rabidão É fio pedindo inteiro é quem vai te dar essa radão Vou te levar pro beco, manda a mão na parede Empirar, empirar a bunda pra trás e vai somando cacete Vou te levar pro beco, manda a mão na parede Empirar, empirar a bunda pra trás e vai somando cacete Vou te levar pro beco, manda a mão na parede Vais enquanto é bola que punda viram no olhinho de tal matrão Ela pisca, buceta, capica, lá dentro, né bola, na vara, faz o movimento Esse é o baile de Niterói Usando o lançar da maçã do baile de Niterói Eu vou pegar no racone, tu já vem mamando nós Depois de livre, entrar na terra cansada Depois de livre, entrar no top Usando o lançar da maçã do baile de Niterói Eu vou pegar no racone, tu já vem mamando nós Depois de livre, entrar na terra cansada Ela fica de quarto, ela fica de quarto, ela fica de quarto Vem jogar uma puna batendo no pau Ela fica de quarto, ela fica de quarto, ela fica de quarto, ela fica de quarto Fica de quarto na cama em quarto, parede se revela piranha Uma partida se revela piranha Olha o novo vento que ela desce Então vem na vinha, vai fazer a vez descendo, até embaixo vai jogar Essa bunda vai pica de quadrezão, rebolando, vai descendo de ladinho Pode ver na vinha, faz um quadradinho, fica pra na vinha, vai descendo, rebolando Jogando o cabelo, quero tu ser só desando, vem jogando, rebolando, vem jogando, vem jogando, rebolando, vem jogando Ela sobe e desce, imagina ela com o beck, e matou ela da beck, deixa eu falar fudeu Na tua mente estou eu, quando tô menos esperando, não lembro o que aconteceu Mulher, é de baguete com o meu, só de baguete com o meu, rebolando, trava na vinha, safada em cima da piroga Acredito, penseu, é de baguete com o meu, só de baguete com o meu, rebolando, busca em cima da vinha, safada em cima da piroga Acredito, penseu O que eu quero te convocar, não vem rolar com a bateria, o que eu quero te chamar, não vem rolar com a bateria Esse bacetinho, 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 esse bacetinho Cabe bacetinho, hoje tu vai fugar com a droga da terrinha Seu corpo, tipo, travou, legal, meu bubo na favela é a bolsa quebra pau Seu corpo, tipo, travou no Valentim, compuide é DJ, que gefode no escurinho Chega o fim de semana, ela quer curtir o bailão De vestido ou de shortinho, ela vem na direção Só que a toca não, só que a toca não Que eu nem falo, só que a toca não Que eu não sei, só que a toca não Só que a toca não, só que a toca não Só que a toca não, só que a toca não Vamos sentar, vou relaxar Tiago, Zemo, agora pode gozar Vamos sentar, vou relaxar Tiago, Zemo, agora pode gozar Pela movimentação, vai jogando o rabitão Pela movimentação, vai jogando o rabitão F.O.P.T. inteiro aqui vai te dar essa radão Pela movimentação, vai jogando o rabitão Pela movimentação, vai jogando o rabitão F.O.P.T. inteiro aqui vai te dar essa radão F.O.P.T. Olha, põe lá, Zé F.O.P.T. F.O.P.T.